E olha só, pessoal, uma imagem chamou bastante atenção do Brasil inteiro, de um paciente renal que estava aguardando há nove anos por um transplante de rim e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro após ser surpreendido pela informação de que havia um órgão disponível e ele deveria estar em juiz de fora em Minas Gerais em, no máximo, três horas. Olha só como é que foi esse resgate. Essa situação mostra que a agilidade é crucial para o sucesso do transplante de órgãos, pois a notícia chega a qualquer momento. Tudo aí um procedimento feito aí, encabeçado pelo SUS, já que os transplantes aqui no Brasil são feitos pelo SUS. E nesse contexto, a gente fala aqui que essa questão do transplante, transplante de órgãos, as pessoas precisam informar as suas famílias que querem ser doadoras de órgãos para que, em algum momento, esse órgão chegue à pessoa que está precisando. Se um ente querido seu já faleceu, mas ele tinha essa intenção, então é preciso respeitar essa vontade para que a pessoa realmente seja um doador de órgãos e acabe salvando a vida de quem está precisando tanto. Vamos conferir aí essa reportagem. Foram quatro captações e oito transplantes renais em uma semana. Uma das doações ocorreu nesta segunda-feira e as demais nos dias 21 e 18 de setembro. Os pacientes beneficiados com os rins são todos fialienses. Os procedimentos foram realizados na central de transplantes do Hospital Getúlio Vargas. No ano de 2023, a gente considera que está sendo um ano muito bom em relação às doações, comparando com o ano passado, que também foi um ano positivo em termos de doação. E o que a gente espera é melhorar mais ainda. Este mês reforça a importância da doação de órgãos através da campanha Setembro Verde. No ano passado, a central de transplantes do Hospital Getúlio Vargas registrou 206 doações de córnea e 41 de rins. Até o mês de setembro deste ano, foram 124 de córnea e 39 de rins. No estado, 900 pessoas aguardam o transplante. Atualmente, no estado do Piauí, existem apenas essas duas listas de espera. Mas o Hospital São Marcos já está se habilitando também para aceitar doações de medula óssea. E o Hospital Universitário, doações multiesqueléticas. A doação acontece dessa forma. A gente solicita para a família a autorização para que a doação aconteça. Então, basta que a gente diga para os nossos familiares o nosso desejo de ser doador. Gilson é coordenador da OPPO, sigla da Organização de Procura de Órgãos do Piauí, um serviço que é ligado à Secretaria Estadual de Saúde. Ele explica que para se tornar doador, basta comunicar à família. O problema da falta de doação de órgãos ou da recusa das famílias sobre o processo de doação de órgãos, para doar órgãos, é a comunicação. A falta de esclarecimento, tanto para aceitar a doação como para recusar. Por isso que é importante a gente estar fazendo esclarecimento sobre o processo de doação. Quem deseja se tornar um doador de órgãos, fala da importância do gesto de solidariedade e amor ao próximo. Antes de ser muito importante, a gente ainda tem que tirar esse tabu que a gente tem na sociedade, que acaba que as pessoas não têm conhecimento até, né? E acham que tem todo um processo muito complicado, sendo que não. Eu quero ser uma doadora. Ainda não comuniquei à família, mas... Mas agora está comunicando. Mas eles, assim, são bem cientes dessa minha vontade em querer sempre ajudar as pessoas. Eu quero ser uma doadora. Eu quero ser uma doadora.